O governo protocola recursos junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre para tentar derrubar a suspensão da licença prévia ambiental para iniciar as obras da ponte de Guaratuba. O pedido foi apresentado ontem junto ao Tribunal por meio da Procuradoria-Geral do Estado e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paranal, DR. Entre os argumentos apresentados, a PGE destacou a decisão liminar de gera graves lesões à economia pública, incluindo a ampliação do custo final da obra devido à correção monetária e inflação. Além disso, o órgão apontou também o aumento nos custos com o contrato acessório de fiscalização da obra e o aumento de custo com o serviço de ferry boat para a travessia na Baía de Guaratuba. A Procuradoria-Geral do Estado ressalta ainda que a ponte conta com uma licença ambiental prévia emitida pelo Instituto Água e Terra, seguindo rigorosamente a legislação vigente e atendendo todos os critérios do órgão. Além disso, também são mencionados no recurso que atualmente estão sendo elaborados programas feitos com base em estudos e levantamentos para atender as condicionantes necessárias para obter a licença ambiental de instalação das obras, incluindo a demanda do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, relacionadas ao Parque Nacional de Santilar e Lange. Sandro Alex, secretário estadual de Infraestrutura e Logística, comentou o pedido feito pelo Estado e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O governo do Paraná, através do DR, Departamento de Estradas e Rodagem e Procuradoria-Geral do Estado, ingressaram na ação junto ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, pedindo a suspensão da liminar e retomando a construção da ponte de Guaratuba. O governo tem convicção do cumprimento de toda a formalidade do processo e espera e aguarda a decisão da Justiça para a retomada desse sonho de todos os paranaenses. O investimento na ponte de Guaratuba está estimado em quase 387 milhões de reais, o prazo para execução é de 32 meses, sendo 24 para serviços da obra em si. E uma pesquisa apontou que 88% dos paranaenses são contra a decisão judicial que paralisou os serviços da construção da estrutura lá no litoral. O levantamento foi feito pelo Instituto IRG Pesquisa e divulgado ontem. Para chegar ao resultado, foram ouvidas 1.860 pessoas entre os dias 4 e 7 de outubro, conforme o estudo, 1.628 entrevistados se manifestaram a favor do segmento da obra, o que significa 80% do total. Outros 11% disseram ser contra a continuidade dos trabalhos e 2% não souberam responder. Além do resultado da pesquisa, algumas iniciativas também vêm reforçando o apoio ao projeto de construção da ponte. Na última sexta, toda a bancada paranaense na Câmara Federal se posicionou favoravelmente à construção. Entidades como o Sinduscom Paraná e o Movimento Pró-Paraná também já se manifestaram a favor da continuidade dos serviços no litoral do Estado. A pesquisa mostra o óbvio, que os paranaenses querem a construção da ponte e o número é surpreendente, mais de 80%. A pesquisa só demonstra o que a gente vê na prática, o sentimento dos paranaenses, que já foi expresso até na Constituição do Estado, Constituição que nos constitui como sociedade. Então, quando nós nos constituímos como Estado, lá em 89, a gente falou que queremos a ponte Guaratuba, isso é muito importante, é muito simbólico. Mas o Ministério Público isso não vê. Vê outras coisas. A Constituição do Estado, eles ignoram. Tomara que o TRF4 revise essa decisão, como já fez em outras obras de infraestrutura aqui do Paraná, para que a gente retome o caminho da normalidade e do desenvolvimento. Quando o Ministério Público esquece que parte das suas atribuições é defender esse direito difuso, esse direito das pessoas que muitas vezes não conseguem ter voz, conseguem vocalizar aquilo que lhes afeta, eles deveriam sim agora se atentar para essa pesquisa e perceber que a militância, muitas vezes, supostamente ambiental, e eu digo supostamente porque a gente já demonstrou, já falou aqui nesse rádio jornal inúmeras vezes, que o impacto da ponte é muito menor do que é apontado pelo transporte das balsas, do que aqueles caminhões parados, dos veículos parados aguardando para transportar. Então é isso, é importante que eles também se mantenham de ouvidos abertos, menos encastelados, menos senhores de si, menos com uma visão aristocrática, sabe? Daquelas pessoas que imaginam que sabem mais do que os outros, então podem impor aquilo que pensam. Nesse momento tem que prevalecer sim a vontade do conjunto da sociedade paranaense e a ponte precisa sair. E o quanto antes, porque as pessoas sofrem, a economia sofre, e principalmente o Estado deixa uma parte do seu território desconectado, o que é um absurdo.